Esse projeto aqui é um projeto muito importante, fica na cidade Tiradentes. Ele faz parte do programa Minha Casa Me Vida e Entidades. Foi proposto pelo Movimento da Leste 1, que é um movimento onde as pessoas participam do processo de construção. E a Cris vai contar um pouquinho pra gente como que foi esse processo. Aqui é o José Maria Florestan. É um mutirão que são 396 apartamentos. Os apartamentos aqui têm 58 metros quadrados. São apartamentos que têm sacada. Além de ter elevador, tem um apartamento de qualidade. Um apartamento que foi pensado pra quem vai morar. As famílias participam de toda a parte, de toda a elaboração do projeto e depois da construção. Como que imagina que vai ser a moradia, o que elas pensam dessa moradia, o que elas idealizam com isso. E aí começa a fazer um processo junto com a assessoria técnica, que aqui é o ambiente. E a gente movimentou também muito aqui o bairro com essa construção. Com o comércio local, a gente pegou marmita. Ou em algum momento os empreiteiros também pegavam pessoas pra trabalhar aqui também. Esse projeto habitacional é uma referência importante no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi o primeiro que, onde foram feitos prédios com mais de quatro andares, que permitia, portanto, necessitava de elevadores. Muito diferente daqueles projetos da Coab, que existem na cidade de Tiradentes. E aqui a gente pode dizer como o processo de participação popular melhora a qualidade das moradias.